O que a internet significa para você como jovem? A internet joga um papel importante no desenvolvimento do meu potencial. A internet te oferece a força e a força para o futuro. A internet é um pouco mais grande, com a rosa, a ficha fila enigma. A internet é a minha avanagem na vida. O internet é o meu melhor dia para a melhoria de amanhã, para a melhoria de pensamento. A internet me permite ser parte da economia do conhecimento. A internet me dá uma voz forte o suficiente para ser ouvida no mundo inteiro. Para mim, a internet me permite exprimir minha criatividade. Nós queremos saber o que a internet significa para você, jovem. Grave e envie seu vídeo para o nosso site, e ele poderá ser incluído no quinto fórum global de políticas de telecomunicações, que acontecerá em Genebra, de 14 a 16 de maio de 2013. Faça sua voz ser ouvida!